Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma vitória e mais um sufoco do caramba. Meu Deus do céu. Vocês me ajudam o canal. Cara, que sufoco. Eu pensei que a gente ia tomar um empate. Mas graças a Deus, o Muralha Rodrigues... Graças a Deus não é o Alessio Muralha, é Muralha Rodrigues. Botou um muro nesse gol. Não comparei ele com o Muralha. É crime, é crime. Caraca, filhão. Caraca, mano. Eu pensei que a gente ia perder. Não, perder não. Levou um empate no fim do jogo. Graças a Deus, esse time não tomou gol. Porque se esse time não tomasse... Meu Deus. Gol do Reniel. Quebrou o jejum de sete jogos. E a gente continua sendo um clube que não perdeu ainda... Em todas as quatro divisões. Nenhum clube de todas as divisões perdeu nenhum jogo, tirando o Vasco. Essa é Cruz de Malta. Aqui não é Cruz de Malta, né? Porque venciam ganhando muito, brother. Caraca, filhão. E o jogo de hoje... E o seguinte... É o seguinte... Prefiro ganhar jogando mal do que perder jogando bem. Foi gostoso. Foi gostoso o jogo de hoje. Foi gostoso o jogo de hoje. Foi gostoso. Aí você fala... Ah, o Maurício Souza é maluco. Botou o Eric. E botou o Everton. E botou... Um 433. Um retrancão. Ele é maluco. Esse ele é maluco. Eu sou maluco. Eu sou maluco também, pô. Deixa o cara ser maluco. Ele é maluco mesmo. Eu também sou maluco, sim, ó. Deixa o cara ser maluco. Eu sou maluco. Ele é maluco. Eu, hein? Estreia dele com vitória, né? Fora de casa. Próximo jogo é contra o Operário Ferroviário. E tem possibilidades de ser transferido para o Maracanã. Bom... Só tem que agradecer ao Raniel. O Ranicrel. Deu o Janinho mesmo. Meu Deus. Caraca, filhão. Eu pensei que a gente ia perder hoje. Mas graças a Deus é a vitória. Conquistamos. É isso, cara. É isso, minha. Bom... Falando aqui do jogo de hoje... Peraí, peraí. Então, cara... O jogo de hoje foi bom. Caraca... O primeiro tempo foi equilibrado. Só que o Londrina jogou mais, né? Tipo, o jogo todo. Mas o que importa é a vitória. E isso conquistamos na raça. Porque dizer que foi fácil a vitória de hoje, pelo amor de Deus. E também... Vencemos a nossa segunda fora de casa. E todo mundo estava falando que o... Eu pensei que o Vasco ia perder. Sério. Estou só não. Os caras jogaram bem pra caramba no estádio deles. Muito bem. E eles também... Além de jogar bem no estádio deles... Também... Estão invictos no estádio deles. E estão indo bem nesse campeonato. Então... Eu pensei que ia ser um jogo difícil, claro. E a nossa torcida fez presença. Confia. Mais uma vitória de 1x0. O que importa é a vitória, mano. Eu não... Eu dane-se se vai ser de 2x0, 3x0. Eu quero... Ah, vitória. É isso que eu quero. É isso que eu quero. A vitória e ponto final. E você não reclame de nada. Então... É... O jogo... Pode ser transferido pro Maracanã, né? Quando é o primeiro. E se... For transferido, eu vou. É... Sabadão. Tô curtindo o Dan. Então... Graças a Deus, vencemos. Vamos continuar nesse campeonato. E... E assim... A gente também tem que torcer pro Náutico vencer o esporte. Aí vai ficar melhor pro Vasco, né? E a gente ainda não é líder, mas assumiu a vice-liderança. Porque o Bahia bobeou. Perdeu pra Chapecoense em casa. Aí o Vasco... Ganhou do... Do Londrina, né? E isso foi um gancho pra gente ficar em segundo. Mas estamos... É... Eu não sei qual é a quantidade de pontos do Cruzeiro. E eu acho realmente que é 31 ou 30. E estamos com 27. Se for... Então a gente tem que torcer pro Cruzeiro tropeçar nos próximos jogos. E a gente... Ó... Só melhorando. Depois disso vem o Operário. Que é uma pedreira, né? Nos últimos jogos o Operário ganhou do Vasco. Com muita facilidade. Ganhou de nós até em São Janu. Ganhou de 2 a 0. E na casa deles ganhou de 2 a 0 também. Então... Não pense que vai ser um jogo fácil. Mas o Operário tá... Tá meio duvidoso. Eu tô com poucas dúvidas sobre esse Operário. Mas... Vamos torcer pro Vasco conseguir ganhar. Meu Deus, esse seu ventilador tá muito forte, cara. É... Preto. É... Não. É... O Vasco... Percebemos. Tá melhor. Também não tenho minha opinião sobre o Maurício Souza. Pode sim ser um bom técnico. Eu confio nele, mas... Sei não. Tem que ver os próximos jogos, como ele vai andar, né? Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vitória. E a terceira vitória seguida do Vasco. As três vítimas foram Náutico, Cruzeiro e agora Londrina. Três vítimas perfeitas. E o Operário já vai ter... Já vai fazendo o caixão dele lá. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E fui!